Salvar a Grécia e impedir o desmoronamento do euro, a chanceler alemã Angela Merkel e a diretora do FMI Christine Lagarde abordam o tema em Berlim, uma altura em que Atenas e os criadores internacionais tentam obter um acordo que permita desbloquear o segundo plano de ajuda à Grécia o mais depressa possível. Em causa está o perdão de quase 50% da dívida grega nas mãos de entidades privadas. Procura-se reduzir a dívida para 120% do PIB, mas Atenas terá que impor ainda mais medidas de austeridade. Na última visita, a troca exigeu despedimento de 150 mil funcionários públicos. A Comissão Europeia diz que as negociações estão na rata final. O plano delineado na cimeira de outubro é essencial para evitar a bancarrota grega. Após dois anos de cortes na despesa e aumento dos impostos, a Grécia tem um déficit de 9% do PIB, segundo estimativas do FMI.